Começando a semana da tier list, dessa vez a gente vai falar da rota do meio com uma novidade, é, o véi chegou, e a gente vai colocar ali na tier list aqui classificando os melhores, os piores heróis da rota pra você usar na sua ranqueada aí, então ó, já vai deixando aquele likezão pra fortalecer, se inscreve no canal se não for inscrito, e let's bora! Primeira, sempre lembrando que a gente tem 5 tiers aqui, desde o muito forte até o cansado, e aqui eu vou sempre tentar considerar, principalmente os elos mais altos do jogo, mas eu vou fazendo algumas menções aí sobre alguns heróis que funcionam em elos baixos, em elos médios, cara, nesse vídeo aqui você vai entender tudo isso, beleza? Parou, 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 antes de começar, eu só vou te lembrar que eu esqueci de colocar a Daquiel nessa tier list, na verdade eu não tinha me atentado, mas se eu tivesse que colocar, ela ficaria ali no forte, nos elos gerais, e talvez no muito forte, caso pensando aí nos elos mais altos do jogo, porque a Daquiel é um dos bonecos mais fortes que tem atualmente, também na rota do meio, só que talvez ela fique um pouquinho abaixo aí de algumas prioridades, e pensando em ranqueada no geral, que o pessoal não sabe jogar direito de Daquiel, e nem o time sabe, beleza? Disclaim feito, vamos começar! Começando pelo Mozi, o Mozi atualmente na rota do meio, eu coloco ele como forte, ele é um forte que deve ficar mais pra trás, tá? Ele não é um dos mais fortes que a gente tem na rota do meio, mas é um herói bem decente, ele tem um dano razoável, lembrando que ele é um campeão de pouco, então ele não vai ficar explodindo ninguém, ele é aquele herói pra ficar dando, aquele danozinho chato, de pouco em pouco, que é muito importante, e às vezes ele se encaixa bem contra alguns assassinos, contra alguns heróis que estão bem no meta, então o Mozi é uma boa escolha, funciona bem com outros heróis, até com os outros heróis que estão no meta, no mídia aqui, mas pode ser jogado na Cell, que é o caso daí o Juan, funciona bem pra responder sumbinho, cara, é um herói completinho que pode ser jogado na rota do meio, então vou colocar no forte. O Kong Ming, o Kong Ming, eu vou deixar ele atualmente no meia-bomba, eu já coloquei ele bastante tempo no bom, o pessoal sabe, principalmente em alos baixos, eu considero ele bem bom, tá? Se você tá aí no diamante, no mestre, recomendo muito Kong Ming, você vai conseguir carregar muitos jogos. Se você tá acima disso, se você já tá no mítico, no épico, se você tá começando a subir no jogo, aí o Kong Ming se torna um herói bem meia-bomba, é aquele herói que não consegue impactar muito o jogo direito, a fase de rotas dele é bem ruim, ele não tem pressão, o que é um grande problema no jogo, e ele acaba tomando aí gap dos outros assassinos do meta, que estão bem mais fortes, a gente tem alguns assassinos que estão bem quebrados e a gente já vai chegar neles. E o Juan, cara, aí o Juan, eu posso colocar lá no forte, mas também tendo a colocar lá mais pra trás. E o Juan Selva, pra quem já viu a tier list, que já saiu essa semana, e o Juan Selva é o nosso tier SS, um dos mais fortes que tem no momento, deixei os links aí pra você no card, caso você não tenha visto as outras tier list também, só que essa aí, o Juan Mid, ela já é um pouquinho mais fraca, é boa, é flex, pode ser jogada no mid também, não acho que eu vou colocar lá no topo aqui do forte, vou deixar até na frente do Moze, mas eu acho lá forte, nada mais do que isso, tá? Prefiro muito mais na selva, é um herói que tá bem interessante no meta. Bianchi não tem muito o que fazer, né? No momento ele abre aí o nosso tier dos cansados, é aquele herói que eu sei, que sempre surge o mono Bianchi da vida aí, no diamante, no mestre, que fala que destrói o jogo, mas é aquele herói muito, muito sem espaço no meta, né? Ou ele vai precisar de um rework, ou ele precisa de um bom buff, e aí sim, começar a subir. Caso de vários outros heróis que já subiram na nossa tier list aqui, o Bianchi tá sendo esquecido há muito tempo pelo jogo, então não me culpem, tá? Se quiser culpa o jogo aí, que abandonou ele há muito tempo. Diel Chan, essa daqui eu vou colocar lá no bom, ela é uma heroína muito feita assim, se você pega um cara que é muito bom mesmo, de verdade, ele consegue elevar o nível dela, e escolher umas match-ups certas, e cara, conseguir impactar os jogos. Mas a gente tem assassinos mais fortes no meta no momento, e a Diel Chan, ela também é muito dependente disso, do cara que spam muito o jogo, do cara que é mais mono mesmo, e aí sim, ele consegue impactar muito o jogo. Uma Diel Chan, normalmente jogada, né? Pela maioria dos jogadores, ela costuma ser um herói bom, não muito mais do que isso, até porque a gente tem escolhas melhores como assassino. Mestre do Fogo, essa daqui também tá na mesma linha da Diel Chan, tá? Pode deixar lado a lado. Ele já tá um bom tempo esquecido, ele foi meta por muito tempo, só que foi caindo de prioridade, hoje tem escolhas muito mais fortes que ele, e ele é aquele famoso herói bom. Não é fraco, não é forte, tá numa zona bem intermediária, pode jogar com ele, mas dificilmente vai impactar demais os seus jogos. Xanguan, essa daqui vem pro S... só S, tá? Ela seria um SS com a Dória, se você tem uma Dória no time, a Xanguan vira um herói SS, porque ela com duas ultimates é algo extremamente forte, desde que você saiba jogar, é óbvio. Tirando esse fator aí, contando pra uma ranqueada normal, ela acaba sendo um herói S. Tem um assassino que é melhor que ela, que tá mais forte no meta, mas a Xanguan é uma boa escolha sim, pensando em ranqueado, que assassinos impactam muito o jogo, se você virar mono Xanguan ou main Xanguan, você já vai conseguir carregar muitos jogos, independente do elo que você tá. Angela também continua sendo uma boa escolha, tá? Vou deixar ela no forte aqui do lado, mais ou menos da Xanguan, depende da função. Angela é aquele herói que carrega em elos baixos, médios e até mais altos. Nos elos mais altos é mais difícil você carregar de Angela solo, mas você vai ter muitas plays boas pra fazer, você calterar alguns heróis que estão fortes no meta, e nesse meta que muitas vezes vai ter muito herói de explosão, né? Herói que pula pra frente, a Angela consegue parar um pouco disso, ela consegue pelo menos burstar um alvo, né? Parar um alvo, e isso acaba ajudando bastante. Bastante pressão no mid também, um herói simples, fácil, efetivo. Cara, tá aqui no forte, não tem muito o que mexer. Já a Gélida, essa daqui fica no nosso topo dos fortes, tá? Ela é aquele herói que sempre flerta com o SS, já foi SS por muito tempo, só que hoje a gente tem alguns heróis que estão um pouquinho acima da média, tá? Esses heróis que estão um pouquinho fora da curva, que estão um pouquinho mais quebrados, vão ficar no SS, a Gélida tá no limite dos heróis que são bem fortes, e que poderiam facilmente aparecer no SS, tá? Muito boa, serve em qualquer elo também, pode jogar com ela sem medo, principalmente se você acertar o gelinho dela, né? Se você joga de Gélida só limpando o Wave, já tá válido, mas se você pelo menos acerta uns bons gelos, sabem quem jogar na Team Fight, você pode ganhar literalmente uma Fight Solo, tá? Muito boa, diferente da Nuya, né? Que atualmente entra aí no tier dos cansados, tá? Vou jogar do lado do Bianchi. Cara, não tem muito o que fazer. É aquele herói que é muito difícil de você fazer impactar o jogo, e é aquilo que eu sempre te lembro, né? Não é nem só a questão do herói ser ruim. Se você botar uma Nuya na sua partida, não é que você tá com o pior herói do jogo, só que dentre as outras opções do mid, ela acaba ficando muito pra baixo, e não tem como todo mundo ficar no mesmo tier. Então, ela vai caindo, ela vai perdendo prioridade. Ela poderia tá lá do lado do Kung Ming, só que o Kung Ming ele é mais carry, né? Pra rankeado, pensando em cenário de rankeado, carrega mais jogos do que o Manu. Então, vou jogar lá pra baixo, vou deixar na frente do Bianchi, ainda acho melhor, mas tá fraco do mesmo jeito. O oposto dela é a Mai. Essa daqui ainda é bonecão, SS absoluto, melhor assassino da rota do meio que tem. Serve em todos os elos, sono em elo baixo, médio, alto. Tá saindo o tutorial dela, não sei, dependendo de quando você tá assistindo esse vídeo, pode ser que eu já soltei um tutorial de Mai aqui no canal, se não, vai sair nos próximos dias também, pra você aprender a jogar com ela. E essa daqui, no Rayelo, esquece, todo mundo joga com ela no mid, tá? Todo mundo pega esse boneco. Tem uma certa pressão na rota, que ela não tinha tanto hoje em dia, hoje ela tem um pouco mais, só que a pressão de gank dela é absurdo, né? Ela ganca nível 2, nível 3, nível 4, pega aqui. Cara, e não é um herói tão complexo assim. Então, recomendo, sem sombra de dúvida, se você quer um assassino pra carregar, Mai é esse herói. O Gamow, ele já foi mais prioridade, hoje eu vou colocar ele aqui do lado da Xanguã, como um herói forte, que ainda carrega jogos, que ainda precisa ser masterizado, né? Ele é um pouco parecido com heróis de mono, ele não é 100% de mono, mas é um herói mais parecido, porque você tem que ser bom com ele. Se você pega o Gamow e fica errando metade das skills, já não vale muito, né? É aquele herói que você tem que extrair o máximo possível. Mas quando você consegue extrair, ele é um verdadeiro carry, e pode carregar, recomendo mais pra você em alos altos. Tá em alos baixos, eu recomendaria escolhas mais fáceis aí, que nem a gente tá falando no vídeo. Gal Jean-Li, cara, esse aqui, mano, vai do lado do Bianche, vai de um lado, vai pro outro, vai onde você quiser, esse boneco aí não tem como, cansadíssimo, tá? É um herói que, pô, só funciona em alo baixo, em alo alto, você não vê, quando você vê um desse no seu time, você já fica assustado. Só que que esse boneco existe? Você nem sabe que isso existe, porque é muito ruim. E esse herói aqui, cara, pra você carregar, você tem que fazer muita força, mas mais do que isso, você tem que ser muito bom, mas tem que torcer pro cara do outro lado ser muito ruim. Porque se os caras for bons e jogar com bonecos do meta, ele teve mais valor atualmente, ele é um tier meia-bomba. Ele é aquele herói de supressão, então pode ser útil sempre aí contra um assassino, mas no geral, é melhor você ter ele de suporte. Se você precisa ir parar um assassino, pega o Liang de suporte. Liang mid não vale tanto a pena. Tem várias outras coisas que são muito melhores do que ele, que tem mais pressão na rota, que faz muito mais pelo mapa. Então, cara, não recomendo o Liang no mid, mas também não dá pra colocar ele no cansado, porque o teammate dele tem um valor absurdo, então, no mínimo, meia-bomba. A Daj, bom, eu vou botar a Daj a Daj é que liderando os tiros do meia-bomba, tá? Eu acho que eu já coloquei ela no cansado em alguns momentos, mas a Daj é aquele herói que assim, querendo, antes do rework, pós-rework, pode ser que ela melhore, e eu acho que ela pode virar boa depois do rework, nada muito mais do que isso. Mas antes desse rework, dá pra dizer que a Daj é aquele herói de elo baixo, que vai sim te dar muitas vitórias nos elos mais baixos, em elos mais altos ninguém joga com isso, e quando joga, geralmente toma gap do outro mid, quando o cara sabe jogar e tá com o mid do meta, porque a Daj é muito cansadinha no papel dela, né? Aquele herói de burst, mas que é extremamente frágil, que é muito fácil de punir, e que ela tem que se expor muito pra usar o kit dela. Cara, se tem qualquer cara do outro lado com reflexo, com flash, se tem um time mais ligeiro, a Daj nem clica na partida, é muito difícil jogar. Então, se você quiser alguma escolha nessa pegada, vai mais pra Angela, tá? Elas tem papéis parecidos e a Angela é muito mais consistente, muito mais completa. Milady, mano, Milady não tem muito o que fazer, né? Vamos deixar ela aqui no meio a bomba também, pode deixar ela aqui um pouquinho na frente de um ou de outro, mas assim, não tem o que fazer. Herói de elo baixo, ela tem uma característica muito única que não acaba sendo bom na rota do meio, né? Geralmente você não quer um herói com a Milady no seu time, porque o meta gira muito diferente, pra você ter uma área que vai ficar separado, levando torres, cara, isso daqui é muito pouco efetivo, a não ser que você esteja no elas mais baixas. Elas mais baixas, Milady funciona, muita gente joga com ela, muita gente ganha muito jogo, porque a galera não tem mini mapa, não tem nada, fica mais fácil. E aos mais altos, esquece o boneco aí, joga com o boneco de adulto. Falando em um boneco de adulto, aliás, ela não é tão adulto assim, né? Shao Kiao parece uma adolescente, mas Shao Kiao já entraria aqui no tiro dos bons. Ela já foi muito melhor, já senti que ela foi pior, hoje ela tem um espacinho no método, mas é um espaço bem discreto, um espaço de um herói que é bom. Com a skin dela lá do anime, do mangá, ela fica até um pouco melhor, mas tô brincando, ela continua sendo um herói bom, aceitável, mas que você tem escolhas muito melhores no momento. Quer uma escolha muito melhor no momento? Lady Zen, essa vem pra ser o SS, essa vem pra ser a Suprema aqui junto com a Mai da rota do meio. Pense duas características, você quer o mago de controle? Lady Zen é o melhor mago do jogo atualmente. Você quer um assassino? Mai é o melhor assassino. Pronto, você tem os dois principais mids pra você spamar na ranqueada atualmente. A Lady Zen, muita gente se confunde porque acha que ela tem que jogar no dano, né? E aí o cara fala assim, nossa, minha Lady Zen não tem dano. Óbvio, esse mago é mago de controle, ele é mago de controlar o terreno da fight e aproveitar disso. Tem um estilo bem diferente do que você vê no Brasil, né? No Brasil, a galera quer jogar burstando, jogando todas as skills ali pra tentar matar um alvo, o que não é o objetivo dela. Quando você aprende a jogar com a Lady Zen em alto nível, você vê o quanto que ela é roubada e por isso que ela aparece direto no competitivo, nos elos mais altos. É um boneco extremamente quebrado que tá até desbalanceado. O enrate dela é muito alto, tá? Ela tá até meio desbalanceado. Então aí, junto com a Mai, vai ficar no nosso SS. O reino já foi SS, mas posso te falar, a real, eu vou descer ele aqui pro lado da Gélida, do ladinho aí, como um dos heróis mais fortes do Tier Forte. O reino sofreu um pequeno nerf, isso não tirou ele do meta, isso continua... Ele é muito forte ainda assim, mas a Lady Zen e a Mai estão um passinho acima, esse passinho acima é o suficiente pra não colocar ele no mesmo Tier que elas, tá? Só por isso. O reino é um dos melhores heróis da rota do meio, tá lá do lado com a Gélida, com uma Xangô aí junto com o Dória, enfim, cara, é um bonecaço que vale muito a pena se jogar, mas não recomendaria tanto atualmente. Aliás, eu vou até trocar a Angela aqui, porque eu acho que a Angela que o Gamow, ela ficaria um pouquinho na frente, que ela é o counter direto do reino, tá? Então são dois heróis aí muito fortes que você pode jogar tranquilamente, cara, reino é muito meta ainda, não precisa se preocupar. E por fim, temos a estreia do Zia, e o Zia, cara, sabe onde eu vou deixar ele? Ele aqui, ó, no Tier dos Fortes. Não coloca ele mais pra frente, poderia colocar, tá? Eu acho que atualmente dá até pra colocar ele na frente do Gamow, mas eu não consigo colocar mais na frente dos outros, porque o Zia era um herói muito de late game, e o herói de late game sempre tem esse problema pra ranqueada, que o jogo não dura tanto, né? A galera fida muito, às vezes você não consegue nem impactar o jogo. Mas ele é aquele mago que tem um certo dano, ele é muito bom pra limpar o wave, e no late game ele tem bastante dano, ele limpa o wave assim de uma forma absurda, sem se expor, e é um herói que querendo ou não ainda tem controle de grupo, então ele é bem com... entre aspas, né? Bem completo aí pra rota do meio, mas ainda fica um pouquinho abaixo desses heróis que estão mais quebrados. Então o velho fica aqui, ó, jogado no meio, no meio dos bonecos mais fortes do jogo, mas ainda não entra nos muito fortes e nem no topo dessa lista aqui. Fechou? Meu família, é isso. Essa é a Tia Lixo. Eu quero que você deixe nos comentários o que você concorda, você discorda. Tem muita coisa que você vai concordar e discordar? Deixa nos comentários pra eu saber, fala o seu elo também, pra gente ter uma visão legal do que que tá acontecendo no seu elo. Se for nos comentários, não esquece de deixar aquele like maroto, inscrever no canal se não for inscrito. Muito obrigado pela sua presença. Espero te ver em um próximo vídeo.